Fala rapazes do canal Uno06, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, prazer, sejam bem-vindos ao canal Para aqueles que estão chegando agora, o canal ele fala um pouco sobre o meu primeiro carro Eu comprei um carro recentemente, é um Fiat Uno, Mille, Fireflex, duas portas E assim, eu resolvi gravar vídeos, sabe, para poder tirar dúvidas das pessoas também Que tem vontade de ter o seu primeiro carro, sabe, as pessoas também optam Poxa, será que o Fiat Uno é um carro bom? Para aquelas pessoas que também tem dúvida de qual vai ser o seu primeiro carro E de como é ter o seu primeiro carro, entendeu pessoal? E eu tenho muitas dúvidas ainda, claro, eu não sou nenhum especialista, nem nada Às vezes no vídeo, se eu falar alguma besteira, por favor, alguém que, sabe, é da área, é um especialista naquela área ali Possa me corrigir se eu estiver errado em alguma coisa Bom, mas enfim pessoal, hoje eu estou gravando aqui O vídeo vai ser sobre a luz de placa, sabe, do Fiat Recentemente acabou queimando a luz de placa do Fiat, né? São duas na verdade, são duas luzes de placa, só que acabou queimando uma Aí para não ficar aquele desigual, eu acabei optando por trocar logo as duas Eu já comprei já os produtos, os produtos estão aqui, como vocês podem estar vendo Está aqui a notinha das coisas, tudo certinho Acho que vocês estão conseguindo ver Então pessoal, eu optei por trocar as lâmpadas e as lanternas também Eu vou mostrar agora para vocês lá como é que troca, tá bom? Vamos lá para a gente poder analisar e já começar a trocar Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida assim, vocês podem perguntar sem problema nenhum Entendeu? Fica à vontade, viu? Então, vamos lá? Deixa eu sair aqui do carro e já voltamos já com o vídeo Então rapaziada, voltando com o vídeo Aqui está a original do carro, né? Vocês podem ver, está bem desgastada Bem suja também Aqui é onde a parte que vai é a lanterna E essa daqui é a que eu comprei hoje Essa não é a original Mas Eu não vi diferença, só em alguns detalhes Como vocês podem perceber, ó A parte mais é a parte do espelhado, né? A gente pode perceber a diferença Mas A qualidade do produto é a mesma E Também vem junto com esses Esses pininhos E aqui é a A lâmpada nova Vou colocar aqui no lugar para ficar mais fácil Para poder também mostrar E Como a gente vai encaixar esses produtos aqui Beleza? Esse no caso a gente vai colocar e encaixar aqui, ó Tem o encaixe dele A gente vai acabar encaixando aqui Essa parte Apenas pressionar Vocês viram? Apenas só pegar e pressionar Tem essa parte do encaixe Que a gente vai colocar aqui, ó Nessa parte Entendeu? Como vocês podem estar vendo Bom, pressionamos Colocamos Nessa parte aqui Esse é o novo Nós vamos Deixa eu ver aqui para vocês Vocês vão perceber que Nele tem um encaixe que é um pouco mais Ele tem um encaixe que é um pouco mais Um pouco menor E esse é um pouco maior Nós vamos Fazer o encaixe E virar Sentido Anti-horário Ou horário, se não me engano Sentido horário, pessoal Bom Tá pronto Já 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 colocamos a lâmpada Vamos Vou colocar no outro também Da mesma forma Sempre vendo os pneus Que tem um maior e outro menor Para poder mostrar Onde você deve fazer E Virar Sentido Horário Bom Tá encaixado Bem fixo Bom, galera Agora vamos Mostrar para vocês Na parte de instalação Bom, pessoal Na parte de instalação Você pode perceber Que aqui ainda é o original Eu deixei Aqui é o que eu tirei É bem simples, pessoal Então Para vocês retirarem Vocês vão apenas Usar uma alicate Esse daqui Como está quebrado Eu não vou Usar muito Apenas pressionar Bem simples Aqui para vocês Retirar, pessoal Vocês vão jogar No sentido Anti-horário Tirar Mas como a gente Não vai precisar Ó Vocês podem perceber Olha como a lâmpada Está lá Bem suja A lâmpada Está bem suja E a lâmpada Vocês veem Queimada Eu escolhi Por trocar Todo o conjunto Olha como ficou Pimando Poderia tirar Apenas a lâmpada Mas nesse caso Aqui Eu optei Por trocar Todo o conjunto Aqui vocês Vão ver Que tem um pininho Vocês podem perceber Esse pininho A gente vai trocar Ele A gente vai tirar Ele aqui Vocês conseguem tirar Vocês vão Apenas puxar Para dar Uma treina nova Agora Aqui pessoal A gente só vai Apenas encaixar O encaixe Deve ser assim Então a trava em cima Como vocês podem ver Aqui A gente vai encaixar Ela aqui Para retirar É a mesma coisa Precisa pegar Pronto Apenas encaixar Está vendo Para vocês colocar A mesma coisa Para pegar Vocês estão vendo Esse é o pininho dela Na hora de vocês tirar Vocês vão ter que pressionar ele Está vendo Dessa forma Na hora de tirar Eu te recomendo Usar uma chave de fenda Ou algo do tipo Que te ajude a tirar Para você quiser Para encaixar Apenas empurrar Você não vai fazer Mais nada além disso Vou tentar Trocar pela lanterna Porque vocês podem perceber Vou pegar aqui A outra Que é aquele pininho O próprio cara Acho que acabou Não conseguindo tirar Acabou quebrando O pininho Bem sujo Daí Apenas Apenas Encaixou Bem fixo Como vocês podem ver Deixa eu focar aqui Para vocês Bem fixo Vamos testar agora Deixa eu ligar Para vocês Fala rapaziada Tudo bem com vocês Então pessoal Eu fiquei de mostrar Para vocês O resultado Da luz de placa De como ficou A troca das lanternas Infelizmente Tinha acabado Descarregar a bateria Mas enfim Eu também comentei Que ia passar os valores Caso você também Se interessa Em trocar o seu Claro Especificamente Para quem tem um E pretende trocar Para ter uma noção Mais ou menos De valores De quanto fica E como também fica Para trocar Como é que é Enfim Pessoal As lâmpadas Deu em torno De dois reais A lanterna Que é aquela caixinha Onde fica Fixa no carro Ela deu em torno De dezesseis reais Eu também tinha comprado A parte Os pininhos Que é onde você Encaixa ali A lâmpada Onde vai o encaixe Da lâmpada Só que Ele é em torno De quatro Quatro e cinquenta Mais ou menos Só que assim Quando eu comprei A lanterna Que é aquela Aquela caixinha Que fica no para-choque Ela veio já junto Com esse pininho Então Tem que tomar cuidado Que às vezes Você acaba gastando Um pouquinho For algo que Não precisa Se eu soubesse Eu não tinha comprado O pininho a parte Eu tinha comprado Ele primeiro Então Eu não saiba disso Mas enfim É bom que Bom Você fica com reserva Em casa Mas enfim pessoal É mais ou menos Esses valores Assim É barato Para quem quer trocar Não custa muito caro Acho que até Trinta reais Você consegue Claro Uns quarenta reais Ali você vai gastar Mais ou menos Para trocar Mas é isso pessoal Vamos lá ver O resultado final Aí galera Esse é o resultado final De como ficou A troca Da lâmpada E da lanterna É isso pessoal Se você gostou Curta Compartilha Deixe aí Sua sugestão De melhoria Assim nos vídeos E é isso galera Valeu Falou Tchau